Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui pra abrirmos as novas caixas no CSGO.net Se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Estamos aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points pra fazer uma baguncinha da hora E se você gosta de abrir caixas aqui no CSGO.net, não se esqueça de utilizar o meu novo cupom promocional SAULO71 pra ganhar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 Depositou 100 dólares, ganha 25 Depositou 1000 dólares, ganha 250 E assim, proporcionalmente com o valor que você depositar Aí você clica aqui em adicionar fundos a conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Se você quiser depositar via boleto, você clica em via de 2APAY, seleciona o boleto, utiliza o cupom SAULO71 e coloca o valor que você quer depositar Além do boleto, tem vários outros métodos de depósito Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Bradesco, Barisul, Santander, tem muitos métodos de depósito Então não tem desculpa pra não depositar aqui no CSGO.net Lembrando que pras pessoas que usam o meu cupom promocional no CSGO.net participam de sorteios mensais E o sorteio deste mês é de nada mais nada menos que uma carambite autotrônica Basta utilizar o meu cupom no CSGO.net e preencher o formulário que tá na descrição Quanto mais cupons do salão você utilizar, maior essa chance de ganhar Temos o SAULO71, SAULO70, SAULO69, 68, 67, CD6, CD5, CD4, CD... Então quanto mais cupom do salão você utilizar, maior é sua chance de ganhar Aí não hein salão, você só sorteia coisa pra quem usa o seu cupom promocional Não, 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 tá rolando um sorteio lá no Instagram que eu lancei Pra participar do sorteio é muito simples É só você vir aqui nessa publicação, curtir a foto, seguir canal do SAULO, SAULOGARAGE, Personalizate, André Salles, Prismake Ian Que é o Instagram do Andrezão, que ajuda eu a fazer os vídeos Da Pri, que tá vendendo maquiagem agora Ian Oliveira, que é o Ian, vocês sabem quem que é o Ian SAULOGARAGE é o Instagram do meu carro e Personalizate é a loja que personaliza o meu carro É, além disso você tem que marcar um amigo nos comentários E mano, você pode marcar quantos amigos você quiser Quanto mais amigos você marcar, maior é a sua chance de ganhar Não pode marcar fake, páginas e robôs e tem que ser pessoa Real e amigo, não pode ser pessoa famosa não E se você quiser ter chances extras de ganhar esse sorteio, o dobro de chance, melhor dizendo Você compartilha essa publicação no seu Stories O resultado sai no dia 31 do 1 Boa sorte a todos, mano, imagina você ganhando essa faquinha aqui de R$1.600 Então vamos começar a abrir aqui as caixinhas Lembrando, o link do csgo.net não está aí na descrição Porque não tem mais link na minha descrição Só o link do formulário Porém é só você digitar no seu navegador csgo.net É muito simples Vamos começar abrindo a caixa do Fallen aqui É padrão, né? Cinco caixinhas do Fallen já virou rotina aqui no canal do Sol Vamos lá Tomara que seja igual o ante pelo último vídeo que eu postei O Fallenzão me deu Opa, para Não, podia ter passado, né? Mas parou numa carambitlore de R$318 Que tá bom, não tá ruim, não Tá muito bom R$461, não foi? Nossa, mas foi bom Vamos lá, agora duas caixinhas do Fallenzão Se em duas caixas vier uma faca ou luva Valeu a pena pra caramba Vamos lá, Fallenzão Me dá, sei lá, uma carambitlore Mais uma? Hum, duas álpias e move É, essa álpias e move 80 dólares cada uma É, não foi tão ruim assim não Não foi ruim não E vamos dar uma olhada nas novas caixas Que lançaram aqui no CSGO.net Que é da Nioh Nioh Que eu procurei o que é Nioh E aparentemente é um jogo de RPG Que é muito popular no Japão Não sei se é real Mas foi o que eu achei A primeira caixa é a Demont Batar E nessa caixa dá pra vir a K47 Azimov Desert Eagle Cold Red, Silex, Neonor, Stalker Agentes Dá pra vir dois agentes Eu acho que é basicamente isso Essa caixa custa 79 centavos de dólares Vamos abrir 10 vezes ela Só pra ver o que que vem O dessa caixa que pode vir de legal mesmo A Azimov e a Neonor A Azimov e a Neonor Eu fico bem feliz Porém não veio nada Não veio nada Deu... É, mas valeu a pena Valeu a pena Gastamos 7 dólares recuperando Agora... Opa! Veio a 12 Westland Princes Valeu a pena até de 7 dólares Ela rendeu pra gente praticamente o dobro do dinheiro Vamos abrir mais 10 então Agora não valeu a pena aqui Só mais 10 Abrei de novo a gente É Estávamos com 700 Terminamos com 700 Agora vamos para a caixa Onryoke Onryoke Essa caixa custa 2,19 Pode vir a K47 Neon Rider Pode vir também P90 Zimov Porém essa caixa aqui não é muito boa Não vamos abrir 10 vezes ela no modo rápido Veio a Chamilion Não deu bom Deu várias Não deu bom de novo Vamos uma última vez Veio a CZ Vitória Porém não deu bom de novo Agora vamos para a caixa A Shizuka Masakatsu Essa caixa já está um pouco melhor Pode vir a K47 Wild Lotus Pode vir também a Good Knife Ultra Violet A K47 Vulcan Fio Injector Interessante essa caixinha Vamos abrir 10 vezes ela no modo rápido Eu acho que deu bom 52 dólares A gente gastou 43 Vamos abrir 10 no modo rápido No modo normal agora A gente já abriu 10 no modo rápido na última Eu só queria essa K47 Wild Lotus Do fundo do coração É mas não foi dessa vez de novo 36 A gente gastou 43 Não deu bom agora não Mais 10 43 Elas por elas Última vez Toda vez que vem o vermelhinho Eu acho que é a Wild Lotus Só mais uma vez Eu quero muito a Wild Lotus Veio uma K47 pontos em desordem De 30 dólares Essa K47 é interessante Para eu sortear para vocês No vídeo de hoje 30 dolinho Eu tenho certeza Que quem ganhar Vai ficar muito feliz Então vou sortear para vocês No vídeo de hoje Essa K47 pontos em desordem Para ganhar ela É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar Hashtag Pontos em desordem E o seu trade link do lado Assim que terminar o trade lock dela Eu vou sortear ela para vocês Então já deixa eu retirar ela aqui para mim Enquanto isso Vamos lá para a caixinha da Maeda Toshi Maeda Toshi Não, é Do Eu achei que era uma menina isso aqui É um homem Tem duas facas interessantes aqui Tem Wild Fire E tem que eu confirm É de 10 vezes Tem duas facinhas Podia muito vir Ai Ai Wild Fire Não veio mais Veio uma Hyper Beast 44 dólares A Hyper Beast 82 Tivemos um profit Vamos mais 10 No modo rápido 57 Mais 10 74 Deu lucro Mais 10 Últimas 10 Nossa Agora deu bom demais 112 Agora deu tipo muito bom Veio a Wild Fire Veio Buzzkill Hyper Beast Tá maluco E por último temos a caixa do William Ah William Mano tem luvinha Tem faquinha Essa caixa está recheada Só que eu quero mesmo Aquelas skins novas Mas aparentemente não tem elas aqui Não tem Porém tem Ai tem muita coisa Gostei da caixinha Vamos mudar isso Agora do William Vai William Não me decepcione Me dá uma Gucci Tiger Tooth Porque eu gosto da Gucci Tiger Tooth Eu gosto bastante Hum Eu acho que deu bom mano Veio a Blood Sport 38 Veio a Neonor Caramba Neonor vale só 13 dólares A Veterano de Guerra Provavelmente 122 Deu bom Eu gastei 110 Vamos mais 10 No modo rápido mesmo Veio mais uma Blood Sport Deu bom de novo Vou vender E vou abrir mais 10 Se vier mais uma Blood Sport Eu fico pra mim Não Deu ruim agora Vamos Só mais 10 Últimas 10 Vai 47 dólares Essa Mac 10 Neon Rider Você é louco Vou pegar ela pra mim Ela provavelmente veio Factor New Stat Trek Essa daqui Tenho quase certeza Ah e a AK 47 De vocês Chegou Ela veio Veterana de Guerra Stat Trek Vou aceitar aqui a troca E vamos ver lá Quanto que ela vale Na Steam Essa AK 150 reais Pra você ganhar essa AK 47 Eu já disse Mas repito É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar a hashtag Pontos em desordem Como tá aqui na tela E o seu trade link do lado Dia 18 de março Eu vou sortear ela Para vocês Nossa e ainda temos Tudo isso aqui no nosso inventário 700 dólares Dá pra gente vender tudo isso Calma aí que a gente vai fazer Alguma coisa boa Que vende tudo 1.300 dólares Agora começa o show Do menino Saulo Agora é o show Do menino Saulo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Só que antes Eu quero abrir a Spinner Faz muito tempo Que eu não abro a Spinner A Spinner É uma caixa interessante Eu gostava muito De abrir ela E faz tempo Que eu não abro É uma caixa Que custa 3 dólares E pode dar muito bom Ou pode dar muito ruim É E no caso Eu acho que deu ruim Porque veio só uma Real Fire De 13 dólares É Deu ruim Vamos abrir mais 10 De novo Não deu muito bom não Mais 10 Nossa Agora eu me ferrei grandão Ai meu Deus do céu Vou abrir só mais 10 Essa caixa aqui É boa pra galera Tipo Por exemplo Você tem 4 dólares E mano Eu vou pro tudo ou nada Aí você abre uma Aí vai que vem a Hyper Beast Ou a Real Fire Imagina Agora deu muito bom Deu 53 dólares Mano Vamos lá Vou abrir uma de duas vezes Vamos ver se a gente vai ganhar Uma hora a Hyper Beast Ou não Ou a Real Fire Também Que é boa Ai Abri uma e veio a Real Fire Então tipo Imagina só Você tem lá seus 4 dolinhos 4 dólares Dá mais ou menos quanto 4, 8, 16 16 reais Você vai e ganha uma M4x4 de 13, 14 dólares Vamos colocar aí Pô Valeu a pena Agora vamos pro que interessa Deixa eu só ver se não chegou a Mac Ainda não Não temos caixas de facas disponíveis Ai meu Deus Eu vou ter que ir na caixa de luva Eu não acredito Dá pra abrir 5 caixas de luva de uma vez É o que que temos para hoje Ai meu Deus Por favor Por favor Deu ruim demais Nossa Deu muito ruim Mano Eu gastei 1145 E recebi 700 De volta Ai Deixa eu abrir a caixa Putz A do cu de zero não tá dando Eu vou ter que abrir a do device Mano Eu vou abrir 3 vezes a do device No modo rápido Opa Veio uma AK-47 case hardnett É uma AK-47 interessante Deixa eu pegá-la pra mim Porque mano Se essa AK vier Blue Jam Eu tô feito Eu tô feito Eu na moral Eu nunca mais reclamo Juro por Deus Ainda temos 160 dólares Então eu abri a Bitcoin Abri uma Bitcoin Só pra ver qual que é da fita Ela tá custando 90 dólares a Bitcoin Porém Quanto mais cara a Bitcoin tá Maior é a chance De vir Itens mais caros Ela meio que aumenta O preço Mas também aumenta A porcentagem dos itens Aí passa Passa Pro lado No meio De duas Forca Caramba Veio uma Buzzkill De 96 dólares Boa Boa Vou abrir mais 10 Isso é louco Que Buzzkill Cara mano Deixa eu inspecionar Essa AK no jogo Pra ver se vale a pena Ou não Aceitar ela Porque vai que ela veio Com bastante azul E vale bastante A pena aceitar ela Enquanto isso Vamos abrir mais Mais uma Bitcoin No modo rápido mesmo Simbora Bora Bitcoin Bora Bitcoin Mano Vamos pro que interessa Então 54 dólares Calma aí que dá pra abrir Algumas caixinhas Do menino Saulo Mano 4 caixas do Saulinho Eita Uh Boa 76 E vem uma case hard De 50 Vou solicitar Essa case hard Pra mim também Essa daqui Eu não vou aceitar Nem ferrando Ó E a AK 47 De vocês Se liga Ela vale 160 reais Essa daqui Eu vou recusar A proposta E vou solicitar Essa de 56 dólares Vai que né E vamos fazer um contratão Vamos fazer um contratão Com o resto tudo E a nossa Mac 10 voltou 760 dólares Deu ruim Porém Essa Tiger Tooth É interessante Eu acho que eu vou Pegar ela pra mim também Eu sorteei Uma Flip Tiger Tooth Dessa Lá no meu Instagram Um tempo atrás Uma nova notificação De troca Chegou a outra AK A outra AK 47 Case hard Ela veio testada Em campo Só que vamos dar Uma conferida nela Lá dentro do jogo Também Pra ver se tá valendo a pena Ou não pegar ela E tipo Eu só vou pegar ela Se ela tiver uma quantidade De azul legal Ou se ela tiver Com float Maneiríssimo Essa AK aqui Não tá feia não Tá bonitinha até Vou aceitar ela sim Essa daqui eu vou aceitar Porque ela tá bonitinha Confirmei E agora vamos esperar A Tiger Tooth Chegar A cerejinha do bolo Voltou a AK 47 Já vendi ela E vamos abrir Uma do Lula Molusco Mais uma do Lula Molusco Me ferrou Tenho um Ó Uma manteia Ah A caixa do dia da mulher Voltou Essa caixa é barata Nossa Tem umas facas legais Não é Não tá muito boa Tô meio ruim Infelizmente A Tiger Tooth Alguém pegou Antes de mim E aqui eles estão Dando a opção De eu trocar Essa Tiger Tooth Por algum outro item A minha escolha Eu posso escolher Qualquer um deles E eu vou escolher Uma AWP Graffiti Porque essa AWP É muito linda E tá valorizando demais Compra bem sucedida Agora é só esperar Que na Steam Chegar a AWP Graffiti Ó Uma nova notificação De troca Chegou a AWP Graffiti Ela veio Nova de fábrica StatTrek Mano Essa AWP Deve tá Muito linda Vou aceitar Ela aqui Ela vale 1236 reais E vamos ver Essa skinzinha Lá dentro Do jogo Duas novas skins No inventário Olha Olha Que AWP Sensacional Sei lá Eu gosto De skin simples E ela veio Com float 0.03 Pra colar Alguns adesivos Nela É muito maneiro Vamos achar Um adesivo Show pra colar Nela Essa daqui Nossa Esse adesivão roxo Dá um charme Legal nela Apliquei Olha só Pra vocês verem Como que o adesivo Destaca nessa AWP Pra ela ser um pouco Mais simples Eu acho a AWP Graffiti Muito linda E ela tá valorizando Muito a cada dia Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Eu vendo nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E fui Tamo junto Tchau 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 Tchau